Pedro, pode-se dizer o regresso às vitórias? É verdade, tivemos as duas primeiras corridas do campeonato em que nas finais a sorte não esteve do nosso lado e este fim de semana tivemos a estrelinha da sorte e com uma equipa que trabalhou imenso para ter um carro perfeito. Obrigado equipa, obrigado Card Cross, já merecíamos esta vitória.